Olá, meus amores da 21B. Então, hoje em Ciências, nós vamos usar o livro didático, grosso, nas páginas 21, 22, 23, 24 e 25. Mas não se apavorem, é um monte de páginas porque tem conteúdo, a tia vai explicar umas coisinhas pra vocês, tá? Então, aqui ó, começando na página 20, só pra gente olhar o desenho, tá mostrando pra nós uma árvore bem bonita, com flores nela, uma menina olhando uma florzinha, analisando suas características. Então, aqui já tá mostrando pra nós que nós vamos falar sobre as plantas, tá? Que as plantas também são seres vivos, então a gente vai estudar as partes do corpo da planta, como as plantas se alimentam, como elas bebem água, como elas vivem, tá? Aqui na página 21, aqui embaixo, tá falando pra nós que as plantas podem ser encontradas em vários ambientes, em vários lugares, no solo e na água, tá? Ou ainda presas em galhos ou de outras plantas. Então, a gente tem plantas que estão no solo, plantas que estão na água e plantas que estão em outras plantas, tá? Aí diz assim, você já reparou que existem plantas pequenas como a grama e plantas gigantescas como algumas as árvores. Apesar de apresentar diferentes tamanhos, formas e cores, a maioria das plantas é formada pelas seguintes partes, raiz, caule, folha, flor, fruto e dentro do fruto a gente tem a semente. Bom, então agora a gente vai ver melhor sobre isso, na página 22. Então, aqui ó, tem um desenho de uma árvore, olha, bem bonita, com flores e frutos, e aqui a gente vai ver melhor as partes desta árvore. Então, a gente tem as folhas, que são verdinhas, as flores, que são aquelas que têm pole, que os animaizinhos chegam perto para ajudar a fazer esse pole voar pela terra para nascer mais plantinhas. A gente tem o fruto, ó, esse aqui é uma laranja, que a gente tá acostumado, quem é que gosta de comer laranja? Né? É um fruto gostoso, que a gente, bem docinho, que a gente gosta de comer. Aí nós temos as sementes dentro do fruto, dentro da semente a gente tem uma plantinha nova, então nós temos novas vidas, né? A gente, a semente, ela é onde a planta guarda o bebê dela, né? Então, dentro da semente a gente tem novas plantinhas que quando enterradas, quando plantadas e regadas, elas dão a vida a outras plantas, né? É uma planta nova. A gente tem o caule, ó, o caule, que é a parte marrom da árvore. E a gente tem a raiz, que fica embaixo da terra, né? A raiz, ela segura a planta para a planta não cair. E é ela que pega a água, né? Ela que absorve a água que a gente coloca na planta e passa para todas essas outras partes da árvore, né? Então, a água vem daqui, entra pela raiz e faz todo o caminho do caule, folhas, flores e frutos, tá? Então, aqui na página 23, a gente vai ver direitinho a função de cada partezinha dessas da árvore, tá? Então, aqui fala para nós que as plantas, elas precisam de água. Então, as plantas, elas precisam da água para sobreviver, que nem a gente. A gente também precisa de água para sobreviver. Todo ser vivo precisa de água para sobreviver. Como a plantinha é um ser vivo, ela precisa de água. Então, diz aqui assim, ó. Em geral, a água é absorvida, é pega, capturada pela raiz, tá? Ó, pelas raízes. Passa pelo caule e é distribuída para o resto do corpo da planta. A água é eliminada pelas folhas, mas não conseguimos enxergá-la porque ela sai em forma de vapor, que é invisível. Então, a água entra no solo, vai para a raiz, passa pelo caule e vai para as folhas. O excesso dessa água, o que tem demais dessa água, sai pelas folhas por transpiração, que nem a gente. Quando a gente está brincando e corre um monte, a gente não começa a suar, a transpirar. É isso que a planta faz, tá? A planta sua do jeitinho dela, mas ela sua, tá bem? Então, aqui fala assim para nós, ó. Quando regamos uma planta, a água que molha o solo é absorvida pelas raízes. Com a água, a planta também absorve sais minerais. Então, aqui, ó, é o que a tia falou. A água entra no solo e passa para a raiz. O que são sais minerais? São algumas vitaminas importantes para o crescimento da planta, tá? Parte dessa vitamina vem na água, porque ela vai se misturar aqui com algumas coisas que estão no solo, tá certo? Ó, dentro do caule, há tubos muito finos por onde a água sobe até as folhas. Então, é como se fossem pequenas veiazinhas, que nem a gente tem que passa o nosso sangue. Então, a árvore, ela tem pequenas veiazinhas que é por onde vai passar a água, tá? Os nutrientes do corpo dela. E aí, aqui, para nós, é assim, ó, a água sai do corpo das plantas pelas folhas na forma de vapor, tá? A gente, quando a gente sua, o nosso corpo, o nosso rosto fica molhado, a gente enxerga a água. Nas plantas, a gente não enxerga, porque sai como se fosse um arzinho, tá? Como, por exemplo, quando a gente coloca uma chaleira no fogo e a água ferve, sai aquele vaporzinho de água, né? Aquela fumacinha. Então, as plantas, elas transpiram assim. Só que a fumacinha é tão pouquinha que a gente não enxerga, tá certo? Aqui do lado, fala para nós, ó, das funções para que cada partezinha da planta existe, tá? Então, aqui, a raiz. Geralmente, ficam embaixo do solo, ou seja, são subterrâneas. Elas fixam a planta e absorvem águas e sais minerais. Então, aquilo que eu falei, elas seguram a planta para a planta ficar retinha na terra. E, além disso, é por onde entra a água e os sais minerais, as vitaminas, tá? Cal, ele sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte da água e dos nutrientes entre a raiz e as folhas. Então, é a parte que segura as folhas, as flores e os frutos. E é por ali, ó, que vai passar a água da raiz até lá as folhas, frutos e sementes, tá? Folhas, geralmente, são verdes, apresentam tamanhos e formas variados. Os tamanhos e as formas são diferentes, dependendo da plantinha que a gente está olhando. As folhas, ó, é pelas folhas que as plantas perdem água, tá? E é pelas folhas também que elas fazem uma coisa chamada fotossíntese, que é a forma delas fazerem, produzirem o alimento delas, tá? Agora a gente vai ver, ok? Então, a gente vai lá para a página 24. E aí, na página 24, fala aí, as plantas se alimentam e respiram. Estão vendo? E aí, diz assim, ó, assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver. Que nem a gente, para correr a gente não precisa de energia. A gente não come a comida que o papai e a mamãe fazem, para a gente ficar com bastante energia, crescer saudável e poder brincar e estudar. Então, as plantas, elas precisam de energia para crescerem fortes e saudáveis, tá? Então, diz assim, ó, as plantas são capazes de transformar gás carbônico, que é um dos gases que está no ar. A gente não enxerga, mas ele está no ar normalmente, tá? Em água e um açúcar chamado glicose, que serve de alimento. Então, a planta produz o seu alimento. A partir da luz solar, da água e desse gás carbônico que vem do ambiente, ele faz transformações em glicose. E aí, a glicose é a glicose que dá energia para a planta. O que é a glicose? A glicose é um açúcar, tá? Que nem o açúcar que a gente come, ele é um açúcar, tá? Só que quem produz é a planta. A planta não come uma frutinha, a planta não come uma balinha, a planta não come um pãozinho. A planta faz seu próprio alimento, tá bem? A partir da fotossíntese. Então, essa transformação precisa de luz para ocorrer e recebe o nome de fotossíntese. Esse processo geralmente ocorre nas folhas. Então, aqui, olha só, tem um desenho para nós. As folhas capturam, pegam a luz do sol, ó, pegam a luz do sol e as folhas pegam o gás carbônico que está no ar, que está no ambiente. E as raízes, como a gente já viu, pegam a água. Então, tudo isso se junta dentro da planta, a luz solar, o gás carbônico e a água, eles se juntam e se transformam no açúcar, que dá energia para a planta, tá? Então, aqui, ó, essa união da luz solar, do gás carbônico e da água fazem a planta criar a sua energia, seu açúcar, a produzir seu alimento. Quando ela faz isso, ela está respirando também. Quando a gente respira, ó, a gente faz... A gente põe para dentro um ar, que é chamado de oxigênio, e libera um ar também, né? Quando a gente faz... Que a gente respira. E o ar que a gente libera é o gás carbônico, tá? As plantas são o contrário, elas puxam o gás carbônico para dentro e quando elas suspiram, quando elas liberam o ar, quando elas expiram, tá? Elas liberam o oxigênio, tá? Então, elas vão entrar luz, gás carbônico e água, vai transformar em energia, em açúcar, em glicose e ela vai liberar para o ambiente, para o ar, o oxigênio, tá? Que nem a gente libera o gás carbônico quando a gente respira, tá certo? O arzinho que a gente expira. E aí diz assim, ó, observe a ilustração ao lado, que além de produzir açúcar, a planta libera gás oxigênio para o ar. Esse gás é utilizado pelas plantas e demais seres vivos na respiração. Por isso, podemos dizer que o processo de fotossíntese é muito importante para os seres vivos. Então, o oxigênio que a gente respira, que mantém a gente vivo, vem das plantinhas, tá? Que elas que põem esse oxigênio no ambiente, tá certo? Bom, aí aqui diz assim, ó, você sabia. Você sabia que a fotossíntese não é a respiração da planta? Não é a forma que a planta respira. É a forma que a planta, ó, tem nutrientes, tem energia para o seu corpo. Então, a fotossíntese fornece nutrientes, mas as plantas também respiram o tempo todo. Na respiração, ocorre o oposto. As plantas utilizam o oxigênio do ar e liberam o gás carbônico. Ó, que nem a gente, tá? Aqui na alimentação, elas vão fazer o contrário da gente. Elas vão receber o gás carbônico e liberar o oxigênio, tá? A gente sempre respira o oxigênio e libera o gás carbônico. Elas aqui, nessa parte da fotossíntese, recebem gás carbônico e liberam o oxigênio, tá? Quando elas respiram, elas fazem que nem a gente. Elas respiram o oxigênio e liberam o gás carbônico, tá certo? Aqui na página 25, são as atividades. São duas atividades para vocês fazerem, tá? Então, a primeira diz assim. Observe o tomateiro representado a seguir. Você reparou que estão faltando algumas partes? Então, olha só. Estão faltando partezinhas, estão vendo? As partezinhas estão aqui, ó. A gente tem folha, fruto, flor, um pedaço do caule e um pedaço da raiz, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Agora, observe as figuras na lateral. Em seguida, recorte-as e colem as imagens no tomateiro. Então, a gente vai recortar essas imagens e vai colar nos lugares onde estão faltando. Então, onde é que é a folha, onde é que é o fruto, onde é que a gente vê a flor, onde a gente vê o caule e onde a gente vê a raiz. Nessas partezinhas aqui, ó, que estão esses clipezinhos, vocês vão colocar os nomes, tá? Que os nomes? Folha na folha, fruto no fruto, flor na flor, caule no caule e raiz na raiz, tá? Vocês vão botar os nomezinhos das partes. Se vocês ficarem com muita dúvida e não lembrar, ou como se escreve, ou onde fica cada parte, vocês voltem pra imagem lá da página 22, que tem todas as partezinhas da planta, ó. Tão vendo? Depois disso aqui, ó. Com o tomateiro completo, escrevo o nome das partes. Então, primeiro a gente vai colar as partezinhas que estão faltando, depois a gente vai colocar os nomezinhos, tá? Depois aqui, ó, ligue as frases às partes da planta correspondente. Então, a gente tem uma plantinha igual aquela lá do desenho que a gente viu na página 21, e a gente tem aqui algumas características. E vocês vão ligar nas partezinhas da planta, tá? Então, local onde ocorre a fotossíntese. Então, qual parte daqui da planta faz fotossíntese? É a parte que é verde, lembrem, tá? O que é verde da planta faz fotossíntese, que produz o alimento pra elas. Absorve água e sais minerais. De onde, por onde a planta pega a água que tá lá no solo, tá? Aí, vocês vão ligar a frasezinha, a parte da planta. Transporta a água das raízes pra todas as partes do corpo. Qual é a parte da planta que é responsável por transportar a água que tá aqui pra chegar aqui, tá? Aí, vocês vão ligar. Local onde a água sai da planta. Então, qual é a parte que a planta transpira, hein? Qual é a partezinha que sai o restinho de água que não precisa? Fixa a planta no solo. O que que fixa a planta no solo? O que que deixa a planta presinha no solo, tá? Aí, vocês vão ligar, tá certo? Então, pessoal, hoje é isso, tá? Então, lembre que a fotossíntese é a forma da plantinha produzir o seu alimento. Ela vai pegar a luz solar, a água do solo e o gás carbônico pra produzir o seu alimento. O seu açúcar, sua glicose. E ela vai liberar, expirar, botar pra fora do corpo delas o oxigênio, tá? Quando ela faz isso? Quando ela tá produzindo o seu alimento, tá certo? Relembrando aqui também, nós temos a folha que faz a fotossíntese e a transpiração, por onde sai a água, o resto da água. A gente tem a florzinha, né? Que faz com que a plantinha se reproduza, tenha mais plantinhas. A gente tem o fruto, que é onde a plantinha guarda as sementes, que é onde tem outras plantinhas pequenininhas dentro dela. A gente tem o caule, que é o que segura as folhas, flores e frutos. E faz o transporte, faz a passagem da água que tá na raiz até as outras partes da planta. E a gente tem a raiz que segura a planta no chão e é de onde elas pegam, capturam a água e os sais minerais. Tá certo? Depois que vocês terminarem a página 25, vocês peçam pro pai e pra mãe tirar foto da atividade e mandar pra tia por e-mail, tá? Qualquer dúvida também, que vocês tiverem sobre o conteúdo, sobre a atividade, vocês peçam pra mamãe e pro papai mandar pra tia por e-mail, tá certo, pessoal? Beijinhos, até a próxima aula!